Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, Alanis Boom! Olha aí, rapaz, Alanis explodiu o vídeo aqui, gente. É isso aí, meus amigos, estamos aqui depois dessa folga que a gente teve aí na Brasil Game Show, né? Folga nada, né? Porque a gente trabalhou pra caramba, né, Alanis? Tô até com bolha no pé. Exatamente, cara, muitas bolhas no pé e vocês terão novidades sobre o Brasil Game Show aí nos nossos vídeos aqui do canal também, com muitos jogos que a gente jogou lá de novidades. Mas hoje é dia de falarmos aí, cara, sobre uma declaração que o Ed Boom deu na Brasil Game Show, olha só que coisa maravilhosa, na entrevista que ele teve lá no YouTube Game, que ele passou algumas informações interessantes e citou alguns personagens e alguns outros personagens de franquias, assim, a parte do Mortal Kombat, né, que deixou a gente bastante curioso e interessado. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanis, comece aí, rapaz, falando sobre essas informações que o nosso querido Bumbum passou aí na sua entrevista do YouTube Game, cara. Bumbum é coisa carinhosa, cara, de falar. Bumbum é B-O-O-N, B-O-O-N, viu? Exatamente, viu, gente? Não confunda com Nádegas, por favor. O que a gente pode comentar aqui? Eu acho que é interessante a gente comentar a respeito de quão significativo é ele confirmar a existência de um Combat Pack 2. Então a gente não vai ficar aí na mão. O Combat Pack 2 é uma coisa que a gente já sabia que iria acontecer, óbvio, né, porque no Mortal Kombat X teve um Combat Pack 2 também, o Injustice 2 também teve seu pacote de lutadores, então é normal, né, eles têm que estender a vida útil do jogo com lutadores extras que eles vão adicionando aí com o passar do tempo e não vai ser diferente com o Mortal Kombat 11. Então ele já confirma que virá um Combat Pack 2, algo que a gente já sabia, só que a forma como ele passa essa informação ali, ela é bem interessante, porque ele começa comentando lá que no próximo pacote de lutadores, que eles devem anunciar ano que vem, né, assim que sair o spawn, que vai ser o último do Combat Pack 1, a gente vai ter algumas surpresas que ele não pode comentar, só que ele comenta também que nós poderemos ter aí personagens de outras franquias aparecendo nesses Combat Packs, entendeu? Então ele cita nomes ali, por exemplo, como o Ryu, né, que é uma coisa que ele desejaria que acontecesse, mas a gente sabe que não é possível, porque é muito complicado os fãs de Street Fighter aí verem o Ryu sendo destroçado, igual os personagens do Mortal Kombat são. Inclusive ele comenta que ele não gostaria de cortar a cabeça do Ryu. Exatamente, ele próprio fala isso, entendeu? Então assim, seria um acordo meio complicado de fazer com a Capco ali também pra isso acontecer. Então, pra aqueles que entenderam alguma coisa nesse sentido, né, não, ele só falou que era um desejo dele, mas que ele não gostaria de fazer isso com o próprio Ryu. E daí, Alanius, ele menciona também, meu amigo, dois nomes de personagens feitos por um ator apenas, Alanius. Diga aí, meu amigo. Keanu Reeves, ele fala John Wick e Neil, rapaz. Exatamente, cara. Ele fala que quando ele vai exemplificar personagens de franquias que seriam interessantes trazer pro Mortal Kombat 11, ele cita John Wick e Neil, todos os dois feitos pelo nosso querido Keanu Reeves aí, rapaz, que tá fazendo cyberpunk, então ele tá se inserindo nesse mundo dos jogos aí. Então, olha aí um vislumbre de Keanu Reeves, possivelmente vindo aí no Mortal Kombat, quem sabe seria uma coisa maravilhosa de se acontecer. E eu tava até conversando com o Alanius, antes da gente gravar esse vídeo, inclusive, que, pra mim, na minha concepção, assim, eu acharia mais legal ver o John Wick dentro do universo do Mortal Kombat ali, do que o próprio Neil, entendeu? Só que o Neil, ele tem mais recursos, né, Alanius? Sem dúvida. O Neil dá pra abusar bastante coisa. O John Wick, eu não sei muito como é que ficaria ali. Sabe como é que eu penso no John Wick, assim, se ele fosse adicionado no Mortal Kombat 11? Eu comecei a pensar sobre isso quando ele comentou. Um deadshot da vida do Injustice 2, mas sem o zoning tão chato que ele tem, pelo amor de Deus, entendeu? Não, mas ele ia ser um Deathstroke sem espada, por exemplo. Ah, o Deathstroke não precisaria nem ser o Deadshot, né? Poderia ser o Deathstroke também. O John Wick, como a gente vê nos filmes dele, ele tem muita característica de grappling, ele dá uns agarrões nos inimigos ali, e tem hora pra poder imobilizá-los e atirar nos outros caras, que é muito legal. Eles poderiam utilizar isso aí dentro do jogo. Então, sei. É o que eu consigo imaginar. Um Deathstroke, um Deathshot, assim, pro estilo de jogabilidade do John Wick. Mas não para por aí, né, Alanius? Não, não para não. Ele comenta também sobre a questão de personagens da franquia e tal que poderiam aparecer no jogo, né? Trazer alguns novos e, junto com isso, trazer os personagens velhos, né? Ele fala sobre trazer personagens que são muito queridos pelos fãs, entendeu? Ele até comenta que o Mortal Kombat tem mais de 70 personagens ali, cara. E, realmente, é muito personagem. A gente vê no Mortal Kombat Armageddon ali a gama de lutadores que eles podem trazer pra franquia se eles quiserem. E, quando ele comenta isso, ele cita dois nomes especificamente, que, obviamente, não quer dizer nada. Ele simplesmente citou. Mas, ele comenta sobre o Rain e a Milena. Ou seja, por que a gente tá comentando sobre isso aqui? Porque ele sabe que um dos grandes desejos da comunidade, né, da galera que é fã de Mortal Kombat, é ver esses dois personagens. Então, a Netherrealm não é boba, cara. O Ed Boon também não é bobo. Eles sabem que a gente tá querendo muito esses dois personagens aí. Tem muita gente que acredita, por exemplo, que a Milena e o Rain não irão aparecer no jogo. Por quê? O Rain, ele tá com uma habilidade do Xangão, que é aquele chute que ele tem lá. E a Milena, as suas habilidades estão na Kitana. Mas, e se eles podem quebrar o padrão, entendeu? Porque aconteceu com a Kitana na mesma coisa no Mortal Kombat X, com as habilidades da Jade. A gente já comentou muitas vezes isso aqui. E ela acabou não aparecendo, mas eles podem sim quebrar esse padrão, cara. Porque eles tinham um padrão de personagem de pré-venda não aparecer em modo história. Por exemplo, como foi o caso do Goro, né, que não apareceu no Mortal Kombat X no modo história. Apareceu nas HQs, no caso. O Darkseid também não apareceu. O Darkseid também não apareceu, como o Alan nos disse aí, na franquia do Injustice aí que eles têm. Mas o Shao Kahn no Mortal Kombat 11, ele foi um personagem de pré-venda e esteve na história. Então, assim, não dá pra levar em consideração, por exemplo, ah, é um padrão, eles não fazem isso ou aquilo. Não, eles podem fazer. Eles podem mudar essas pequenas coisas assim pra poder agradar a nós, fãs, entendeu? Então, assim, eu acho que essa demora, por exemplo, na Milena, eu acho que é uma coisa proposital. Ela pode não vir? Pode. Mas eu acho que eles estão guardando esse negócio um pouco mais pra frente aí. Ele falou que nós teríamos grandes surpresas ainda por vir no Kombat Pack. E eu acredito, cara, eu não vou falar 100% não, mas eu acredito que a Milena seja uma delas, Alanios. A Milena, não sei tanto, mas o Ren, eu acho que é mais chance. O Ren é só um golpe do Shenzung. No caso da Milena, pode ser um pouco mais complicado porque a Kitana, ela tem aquela avadorinha da Milena, né, que ela desaparece. É um golpe bem característico, então eles teriam que recriar a personagem, né, um nível mais complexo aí. Só que, sinceramente, é mais fácil fazer o Ren. Ele é só um chute, na minha visão. Posso estar completamente enganado aqui. Mais fácil o Ren do que Milena. É, eles podem, por exemplo, trazer um pack de lutadores aí, né, um Kombat Pack 2, 3, sei lá, com todos os ninjas que estão faltando. Isso seria espetacular, mano. A gente já vê o Shinnok, por exemplo, comentando a respeito. Muita gente na comunidade falando sobre isso também. Então, cara, se isso acontecer, realmente, meu Deus. Isso é muito legal. Bom, meus amigos, então agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de todas as informações que foram passadas aqui, sobre isso que o Ed Boon comentou nessa entrevista. E mais importante, cara, deixem embaixo nos comentários a opinião de cada um de vocês sobre isso. O que vocês acham que pode acontecer, deles não estarem guardando a Milena, e só tá deixando esse hype aí no ar pra galera mesmo, um deles trazer um pack só com ninjas. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cantão de vocês. Até mais. E zé. Fomos. Fomos.